Fala galera, como vocês estão? Firme no pé do Eita, aqui é o Vitão e seja bem-vindo ao meu canal. Bom galera, hoje vamos aí liberar essa Scania BR galera, sim, tá chegando galera, tô falando, fica ligado no nosso canal, se inscreve aí, ativa o sininho, todo dia sai um mod novo aí, tanto pro FS22 quanto pro 19 galera, sai uma coisa nova pra vocês e olha essa Scania, que coisa mais linda galera, que coisa mais linda mesmo. Olha a rodona, olha essas rodas, roda original da Scania, rapaz do céu, muito top. Essa Scania aqui galera, ela foi liberada pelo Rubens, mas tem parceria, quem fez os créditos tá com o Luan e o Luiz Eduardo também, e quem converteu foi o Rubens, então um grande abraço pro Rubens aí. BR zona, muito top mesmo, pelo amor de Deus, essa aqui tá mais top que a do 19, sem dúvidas, essa roda tá incrível galera. Olha a interna. Olha a lona. Muito da hora né galera. Muito da hora mesmo, nossa senhora, que caminhão da hora essa aqui bicho, ficou muito bonita. Os farolzão funcionando tudo ó. Olha que escanarqueada ainda galera. Olha que bonita galera, vocês tá trabalhando aí na roça dos seis aí ó. Galera, só encontro no canal Agro Se Joga galera, eu falo pra vocês. Eu falo pra vocês se inscreverem aí, senão vocês vão ficar comendo música aí bicho. Liberamos aí pra vocês aí, somente pra PC tá, link aí nos comentários fixado. Tenta também convidar vocês pra seguir nossa página lá no Face tá. Curte e segue a página lá, porque o vídeo sai sempre primeiro lá, lá no Facebook. Beleza? Se inscreve no nosso canal aí. Vamos cada vez mais pra cima aí. Bora que bora galera. Olha aí, tá chegando coisa boa pra vocês galera. Quase bati, animação nas antenas ó, 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 as antenas se mexem ó, opa, bati. Demorei tanto que eu consegui bater galera, vamos buzinar, top hein, top demais, curti demais galera, muito show, parabéns ao Rubens aí. Scania BR aí pra vocês, olha essa, olha essa visão, que top. Cê tá doido bicho. Mapinha aqui antes que alguém pergunte, o mapa russo galera, não sei nem falar o nome desse mapa aqui, tá. Peguei só pra, um pouquinho mais diferente dos outros aí, pra gente tá apresentando. Ó, coisa bonitona que é. Cara, curti demais essa, essa Scania bicho. Ficou mais bonito que a do 19 com essas rodas aqui galera, incrível véi. Caramba. Essas rodas originais dela aqui é a coisa mais linda véi. Nossa. Olha a animação dessa lona ó. Cê tá doido hein galera. Cê tá doido. Muito chique mesmo galera, mesmo. Galera, muito like no vídeo tá. Bora pra cima e deixar bastante like. Deus acima de tudo galera. Isso mesmo. Ó, muito likezão. Parabéns ao Rubens tá. Que venham muito mais aí. Conta com nós aí. Beleza. Liberada pra vocês aí galera, ó. Só baixar e se divertir. Mais um mod BR que o Vitão lança aí pra vocês, tá. Então se inscreva no canal, agora se joga aí. Compartilha com os amigos pra eles estarem conhecendo, tá. Manda o vídeo pra eles lá, tá vendo o caminhão. Também tá conhecendo o nosso canal. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí galera. Tá muito linda véi. Muito linda mesmo. Com certeza isso aqui é sucesso galera. E vamos ficando por aqui. Ótima, ótima semana todos aí. Vamos pra cima hein. Tá só começando. E vamos que vamos. Olha aí ó. Top demais véi. Top, 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 top. Cê tá doido. Essa é like hein galera. Essa é like na certeza. Vou ficando por aqui galera. Fiquem todos curiosos. Não se esqueçam de se inscrever se você é novo aqui, tá. É, deixar o likezão. Compartilha com os amigos. Comenta o que vocês acharam da Brutona aí. Da 11, 15. Jacaré zona bruta. Beleza? O Vitão vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Até mais. Valeu. E falou galera. E aí E aí E aí Obrigado.